A CIDADE NO BRASIL Depois do paraíso, errando mais nítido à distância, onde te exalto, porque te demoras. Toma o meu corpo transparente no que ultrapassa a tua exigência, taciturna. Dou-me arrepiando em tua face uma aragem noturna. Vem contemplar os meus olhos de vidente, a morte que procuras nos braços que te possuem para além de ter-te. Toma-me nesta pureza com ângulos de tragédia. Fica naquele gosto a sangue que tem por vezes a boca da inocência. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto